Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveite e se inscreva no nosso canal e confira os nossos links aqui na descrição desse vídeo. E a leitura de hoje é no livro de Miquelias, capítulo 2. Vamos lá, minha filha? Vamos lá? Ai daqueles que antes de levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso o Senhor diz, vou fazer a desgraça cair sobre vocês e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão essa canção triste. Estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nossa e deu aos que nos conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. O povo diz, pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que Ele age? O Senhor Deus diz, de fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons. Mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos. Mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do seu povo. E assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui. Vão embora. Pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades. Prometendo vinho e cerveja para todos. O Senhor diz ao povo de Israel, eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida. Como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral. E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo e eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá na frente e todos os seguirão. Filha amada, filha amada. Amém! E aproveita e deixa o like nesse vídeo.